Gente, vou fazer para vocês uma tilápia da Belo Alimentos, no capricho, bem rápido, muito fácil de fazer, tá? Vou fazer uma tilápia com molho agridoce, você vai gostar, anota os ingredientes aí. Para a nossa tilápia com molho agridoce, você vai precisar de 4 filés de tilápia, 1 colher de sopa de mel, 4 cravos da índia, 1 colher de chá de açafrão, 1 raminho de alecrim, 1 quarto de xícara de chá de vinagre, 1 copo de suco de abacaxi, sal e pimenta do reino a seu gosto. Anotados os ingredientes, vamos começar o nosso trabalho? Gente, para começar, tilápia eu comprei da Belo, olha só a grossura que é, olha a espessura, dá uma olhada. E aqui gente, eu cortei a tilápia, ao meio, e tirei as partes mais grossas, para ficar uniformes. Aí a tilápia gente, você pode guardar ela no freezer, para comer uma outra vez, eu tirei as partes mais finas, para você poder fazer uma torta, dá certo tudo aí. Bom, aqui eu estou aquecendo a panela, mas já vou temperar minhas tilápias, eu tenho um limão siciliano. E vou temperar somente com sal. Está temperada a minha tilápia, só isso aqui gente, e vamos levá-la ao fogo já, não tem mistério. Aqui eu tenho um arrozinho branco, fiz no intervalo, deixei o arrozinho branco, para a gente caprichar aqui no prato. E vou colocar as tilápias, para ir fritando gente. A tilápia é um peixe muito delicado, você tem que pegar uma espátula, ou uma espumadeira, para você poder trabalhar o peixe bem tranquilo. Nada de tampar, deixa a panela trabalhar, olha só como fica. Aqui está pronto gente, ficou bonito, vou tirar para cá. Estava aquecendo essa panelinha, já vou trazer ela para cá, que eu vou fazer o molho. Olha só, aqui eu tenho um suco de abacaxi, que a produção bateu para mim, deixou pronto. Vou montar esse molho rapidamente, não tem mistério. Enquanto estou deixando, esse vinagre, e esse mel aqui, para ser trabalhado. Vamos lá, já coloquei esses ingredientes aqui, vou colocar o açafrão. É um molhinho fácil de fazer, simples, gostoso. Você vai fazer e vai falar para o Delapa, olha só. Estou colocando um pouquinho de cravo, e vou colocar o alecrim. Pega um raminho, faz isso aqui, olha. Prontinho, um raminho é o suficiente. Dá uma mexida, você viu que ele ficou grosso? Aqui nós vamos colocar um pouco do suco. Já colocamos, vou deixar reduzir. Está no jeito, vai ficar pronto. Reduziu aqui, eu já posso montar um prato. Tiro minha torta portuguesa, monta os dois pratos para você olhar, e o Delapa degustar. É agora mesmo. Tiro minha torta portuguesa, monta os dois pratos para você olhar. Eu estou esperando esse peixe, hein? Tilápia da Belo. Gente, esse molho que nós fizemos, tem um diferencial muito grande. Qual é o diferencial dele? Ele é um molho que, por ter o açafrão com o vinagre, dá um sabor, assim, muito distinto no peixe. Eu quero que você faça. Eu quero que você faça.